Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas Cantava Hell, Etiqui, Tiwai, Medi, Redi, Resto, Dei Cantava a vida, a liberdade, faz uma carta sem esperar Da sua guitarra, se separou, por quê? Foram chamados na América, Stop com o Rolling Stones Quero ouvir vocês, Stop comigo eu sou No peito ou coração não há, mas duas vidas não se